Olá, Marco Palo, o mais conhecido dos conhecidos cantores portugueses, enfrenta uma batalha final contra o cancro há vários anos. Recentemente recebeu diagnóstico de metástases do tumor do pulmão no fígado, agravando ainda mais o seu estado de saúde já fragilizado. Numa entrevista à revista Nova Gente, Marco Palo compartilhou abertamente as suas preocupações não apenas com a sua própria saúde, mas também com o futuro do seu afiliado Marquinho, a quem ele criou como seu próprio filho. Preocupado com o bem-estar das pessoas que sempre estiveram ao seu lado, ele tomou medidas para garantir a sua segurança, incluindo Marquinho e essas pessoas no testamento. Reconhecendo a sua propensão a doenças graves, Marco Palo organizou a sua vida cuidadosamente para proteger aqueles que ama. Com a consciência da sua condição clínica, ele revelou que o cancro se espalhou do peito para o pulmão e agora para o fígado, próximo ao pâncreas. Em resposta está a enfrentar tratamentos de quimioterapia, cada vez mais agressivos, num último esforço para combater a doença. Apesar dos desafios que enfrenta, Marco Palo mostra-se determinado e consciente, lidando com a sua situação de frente e preparando-se para todas as eventualidades. Seu cuidado com o futuro, do seu afilhado e com aqueles que o rodeiam é um reflexo do seu caráter generoso e amoroso, demonstrando a profundidade dos seus laços familiares e o impacto duradouro que ele tem na vida das pessoas ao seu redor. Muito obrigada por assistir!